Olá pessoal, o programa Clique de hoje vai falar sobre a cultura tibetana, com imagens do Templo Budista de Três Coroas. Acompanhem conosco. O Chagdu Gompa Brasil é uma organização sem fins lucrativos, destinada ao estudo e à prática do budismo tibetano. Fundado em 1995 pelo mestre tibetano Chagdu Tukur Rinpoche, o Templo de Kadroling localiza-se no topo de uma montanha, na cidade de Três Coroas, a 32 quilômetros de Gramado. Ali localiza-se o Lakam, um templo construído e ornamentado de acordo com as tradições da cultura tibetana. Na localidade, também há estátuas, estufas e outras intervenções tradicionais do budismo. O local é mantido através da renda obtida pela venda de livros e orações, e também por praticantes de budismo que residem nas dependências do templo.